Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo veremos como criar uma anotação no módulo do MySafe. Para isso, após entrar no módulo do MySafe, vá para Anotações. Após isso, no canto superior direito, clique em Adicionar Anotação. Uma janela irá se abrir. Aqui você poderá colocar o nome da sua anotação, escrevê-la neste campo, e aqui você poderá adicionar tags para identificar melhor sua anotação. Após isso, clique em Salvar. Imediatamente, irá aparecer um campo mostrando o status da sua ação. E você também poderá compartilhar com outros usuários. Aqui você poderá escrever o nome dos usuários, o endereço de e-mail e grupos de acesso com quem você deseja compartilhar. Após isso, clique em Compartilhar. E é isso, muito obrigado e até a próxima! Tchau!